Oi, gente! Boa noite! Como é que vocês estão? Eu estou fazendo aqui uma live, mas... É... Ai, uma live bem rápida. Live relâmpago, gente. Vamos tirar esse esmalte, né? Porque eu não aguento mais ver ele assim. Ó, já tá crescido, gente. Cinco dias de crescimento. E eu não estou mais aguentando esse... Esse esmalte desse jeito. Como é que vocês estão aí? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Pessoal do Sul, como é que vocês estão, gente? Como é que tá sendo as coisas aí na cidade de vocês? Ó, algodão. Oi, boa noite, Priscila. Oi, Raíssa. Oi, Jéssica. Tudo bom? Vamos lá, gente. Olha, cinco dias de crescimento, ó. Cinco dias que eu fiz essa unha, já saiu aqui. Quando eu uso extra brilho, gente, não sai, tá? Então, mas eu não usei extra brilho. Aí, essa daqui eu vou deixar pra live no YouTube. Tá ainda bonzinho ainda. Não, não. Essa daqui eu não vou tirar agora. A live do YouTube vai ser o Pintando a Unha. Fazer um vídeo bem legal pra lá. Quem não me acompanha, gente, no YouTube, tem vários vídeos explicativos, vídeo de rotina, de toda semana, desde quando eu parei de ruer até agora. Pra vocês acompanharem aí o desenvolvimento. Fran do céu. Eu achava que eu ia morrer esmagada por uma árvore. Quase morri do coração. Nossa, Jéssica. Que horror. Fiquei aí sabendo, gente, das notícias. Que triste, viu? Não consigo deixar o esmalte por esses dias. Tenho um vício de pintar e tirar. Então, Priscila, esse vício vai fazer mal as suas unhas. Tá? Tenta aí deixar pelo menos cinco dias, como no meu caso, ó. Tá? Cinco dias. Ou se você usar removedor sem acetono, hidratar muito antes de pintar. Oi, Mauriza. 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 Tudo bom? Gente, esse esmalte aqui, ele mancha. Não que mancha, ele é bem pigmentado. Vai dar bastante algodão aqui. Pintei hoje. Pois é, Priscila. Faz um esforço aí pra não pintar várias vezes. Principalmente quem tá no começo aí de cronograma, unhas fracas e quebradiças. Isso é muito importante. Deixa eu ver aqui. Oi, esmalteria. Bela flor. Flor, né? Não tem R. Boa noite. Não consigo deixar cinco dias ou mais. Não consigo deixar. Então, gente, ó. Façam. Quem não consegue, gente, tem que dar uma hidratada a mais. Tá? Na unha, durante a semana. Quando tirar o esmalte, com certeza não pintar na mesma hora, tá? Deixar aí pelo menos uma hora, duas horas, os olhos. Que é muito importante. Oi, Jota Perfeitosa. Boa noite. Você já tem parceria com base? Sim. A base luxo. Tudo bem, lidando. E você? Tô ótima, gente. Cansada, né? Porque hoje foi dia de faxina. Aí eu passei creme, me montar com creme, tá, gente? Hidratante. Você tira suas cutículas? Não, eu não tiro as minhas cutículas, gente, ó. Tentar que fazer o afastamento delas, porque já passou do tempo de afastar as cutículas. Eu hidrato e afastar as cutículas, tá? Eu não retiro nenhuma cutícula. Comecei hoje a usar os produtos da Granado. Né, ótimo. Priscila, é maravilhoso eles. Eu não dava muita fé não, porque é caro, né? Mas vale a pena o investimento aí dos produtinhos da Granado. E aí, gente, ó. Muita gente falou que a minha unha ia quebrar, né? É, lembrando, gente, que eu não uso a minha unha como ferramenta. Então, nenhum formato da minha unha vai quebrar com facilidade. É, e principalmente, é, tem formato da unha, ó, que muita gente fala, ah, mais quadrado, a unha quebra mais fácil. Isso é mito, tá? Eu posso ter unha estileta, unha quadrada, unha balarina. Em infinidades de formatos de unhas, só vai... Só vou conseguir manter se eu não conseguir... Se eu não usar a minha unha como ferramenta. Mostra hoje como você faz suas cutículas. Eu não sei... É porque assim, gente, ó. Quando eu tiro esmalte, geralmente eu vou fazer isso no YouTube. Porque amanhã, porque, tipo, eu vou tirar esmalte e hoje vou fazer a limpeza. Aí eu hidrato bastante. Então, a limpeza demora bastante aqui pra mim. Porque eu tô lendo as perguntas. Mas, geralmente, tipo, eu tiro o esmalte hoje e afasto a cutícula amanhã. Eu não afasto no mesmo dia. Acabei de fazer todas as bases para fortalecer. Que bom, Yasmin! Vai dar certo, gente. É só vocês fazerem a unha de vocês toda semana direitinho, regradinho. Ela só hidrata as cutículas. Isso. Eu também não tiro as minhas. Só os cantos. Pois é, gente. Eu não tiro nada. Zero tirado cutículas. Mas, quem quiser tirar, pode tirar. Lembrando que a hidratação é dobrada. Tá? O uso de óleos, o uso de cremes é dobrado. Porque a cutícula vai estar sensível. E esse processo aqui de limpar, gente, demora. Porque eu gosto da minha unha bem limpinha. E eu passo base na parte de baixo da unha. Então, eu limpo bem limpadinho. E hoje eu vou usar, gente, o óleo de ricino, tá? É depois de tirar o esmalte. Eu coloco nesse vidrinho, ó. Você indica ir diminuindo a quantidade de tirar as cutículas. Até não tirar mais. Ou pode parar de uma vez. Pode parar de uma vez. Mas isso depende muito de pessoas, tá? De vocês. Se realmente, se você quer parar de uma vez. E fazer a hidratação diária. Eu parei continuamente, né? Porque eu parei assim, devagarzinho. Eu fazia... Geralmente, quando eu tirava cutícula, era a cada 15 dias. Há quanto tempo você deixou de tirar desde dezembro? Eu tiro a minha cutícula, mas eu cuido muito mesmo. Pois é, tem que cuidar redobrado. Qual formato incomoda menos? Qual você prefere para você fazer? Gente, não tem esse negócio de formato. Atrapalhar fazer eles, tá? Eu já tive unhas enormes. E não atrapalha. Unha longa não atrapalha fazer as atividades domésticas. De jeito nenhum, tá? A única diferença que eu senti da estileto para a quadrada retinha. É que a quadrada retinha, quando a gente lixa, ela realmente machuca um pouquinho, mas é as pontas. E a estileto, não. Super tranquilo. Mas nem o formato de unha atrapalha nos afazeres de casa, tá? É só você não usar a sua unha como ferramenta. Que ela não vai te atrapalhar. Lembrando que eu já tive unhas, gente, enormes. Você dorme com óleo de risco nas unhas? Sim. Eu vou intercalando. Tô amarrando o cabelo, tá, gente? Só um minutinho. Eu vou intercalando os óleos e cremes durante a noite. Geralmente, quando eu assisto séries de dia, eu passo um óleo ou um creme. Deixo por uma hora, massageio bastante. No mínimo um minuto. Eu gosto de massagem a um minuto em cada unha. Mas isso é questão de gosto e de tempo também, né? Porque a gente também não tem muito tempo pra fazer isso. Mas quando eu tô assistindo séries, eu gosto de tirar esse tempinho aí. Pra tá fazendo isso. Mas óleos obrigatórios durante a noite. Antes de dormir. Isso é obrigatório. A mim eu tiro só os cantinhos. Tenta não retirar mais os cantinhos. Tenta hidratar bastante. Irmãzinha linda que eu amo e que eu estou morrendo de saudades. Ah, Kelly. Puxa saco. Faz uma receita com azeite de oliva, por favor. Gente, tem nos destaques óleo hidratante. Eu não vou fazer porque eu já tenho bastante óleo aqui. E eu vou ter que terminar de usar meus óleos. Mas os vídeos tem no YouTube. Eu postei no... Acho que tá saiu. Tem nos stories também. Meu canal no YouTube tem lá o vídeo. Como é que eu faço os óleos... O óleo que dá pra fazer óleo de cravo, óleo de alecrim. Em grande quantidade. E nos destaques, gente, tem... O nome é óleo de alecrim. Óleo hidratante. Ó, ficou bem manchadinho aqui. Eu não vou fazer porque eu tenho muito. E já tem vídeo no canal, então não precisa fazer. E aqui também. É só vocês darem uma pesquisada nos destaques. E no IGTV, que tem vários vídeos. Vai pintar? Não, gente. Eu não pinto a minha unha quando eu tiro esmalte. No mesmo dia, tá? Eu deixo a unha hidratando durante um dia, no mínimo. Que é uma noite, um dia. Deixo hidratando. Eu não pinto hoje. Hoje é a remoção do esmalte. A limpeza, né? Que eu faço a limpeza total da unha. E hidratação com óleos. Mostrar os óleos que eu tenho. Então, gente, tem vídeos aí. É porque são muito óleos, gente. Não dá pra me mostrar. Em live já tem vídeo. Só vocês dariam conferida. Só vocês dariam uma pesquisada, gente. No link, no meu perfil, tem o meu canal no YouTube. Lá tem todos os vídeos que são mais longos. Onde eu mostro todos os óleos que eu uso. Os óleos que eu uso antes da esmaltação, pra hidratação, entre outros. Você passa a base por dentro mesmo. Você passa a base por dentro mesmo, esmaltando elas. Não entendi, hein? Eu passo base, gente, ó. Aqui, antes da esmaltação. E por baixo da unha. Aí eu venho com a esmaltação. Você vai ficar quanto tempo com a unha fileto? Não sei, gente. Eu tô gostando desse formato. Vamos deixar aí até eu abusar e não querer mudar. Mas, geralmente, eu vou ficar com ele com bastante tempo. Gosto de tirar a cutícula todo sábado. Acho que a minha unha cresce bem rápido. Então, é a mesma coisa de afastar a cutícula. Ajuda também. Mas, aí, é pra quem realmente é gosto, gente. A melhor coisa que eu fiz foi parar de tirar a cutícula. Mas, hidratar bastante. Quanto mais a gente hidrata, ela menos aparece. Você passa quantos dias com esmalte? Então, eu passo seis dias com esmalte. Hoje é cinco, né? Faz cinco dias que eu tô com esse esmalte. Mas, por causa do crescimento, já tava ficando feio. E eu tirei hoje. Mas, geralmente, é cinco a seis dias. Mas, quem tem unhas fracas e quebradiças, tem que ficar com esmalte pelo menos seis dias. E tirar a noite, tá? Hidratar bastante e pintar no outro dia. É só mesmo porque a minha unha já tava ficando feio o esmalte. E vocês viram o crescimento no começo? Quem não viu... Volta aí o vídeo, né? Quem não viu o crescimento no começo, gente... É... Aparece durante três a quatro meses de tratamento, tá? Não é que vai aparecer... Acho que... Não, depende, né? De organismo. Tem pessoas que demoram pra crescer... Eu acho que eu demoro muito pra crescer minha unha. Mas, em compensação, eu lixo bastante e ela cresce bem forte. Tem pessoas que querem começar o tratamento e já comer e já tá com o enorme. Não é assim. Isso mesmo, eu queria saber. Deixa eu ver. Eu não entendi. Quando você usa o óleo antes de esmaltar, não interfere a durabilidade do esmalte. Então, gente, ó... Os óleos que eu uso antes da esmaltação... Tem vídeo onde eu mostro quais são eles. Que é... Um deles é esse aqui. Que ele... Aqui o outro. Ó, esses dois são os óleos que eu uso. Tem o Serum da Risqué, mas eu não tenho. Tá, meu? Acabou. Esse daqui, ele vai secar na sua unha e na cutícula. Antes da esmaltação. Tem vídeos aqui, já no IGTV, onde eu mostro. É em live, gente. Dá uma conferida aí, tá? No IGTV. Passo a passo pra vocês. E não atrapalha na esmaltação, ó. Lembrando que minha unha está super hidratada. Porque eu uso ele antes. E não fique escamando, gente. Gente, é meu padrinho. Ignorem, tá? Ignorem. Oi, Bela. Tudo bom? Oi, Hilary. Hilary. Fran, se o óleo de coco serve para colocar junto com o cravo no vidro, de esmalte em vez do azeite? Sim, gente. Óleo de coco, óleo de azeite, óleo de amêndoas. Você pode também usar puro também, tá? Mas sempre eu gosto das misturinhas que elas ajudam mais, elas potencializam mais os produtinhos que a gente faz. Que unhas lindas. Ah, a Bela, tô também. Gente, a Bela, ela tem as unhas lindas também. E ela dá várias dicas aí pra nós. E pra quem está querendo ter unhas bonitas. Ó, gente, eu vou pegar... Meu palitinho. Gente, a imagem tá escura pra vocês. Como é que tá? É que eu tô... Agora sim. Deixa eu descer aqui. Comecei a seguir agora. Oi, Viviane. Isso é, gente. Ignorem. Tô gostando muito do seu conteúdo. Obrigada. Espero muito ajudar. Eu tô amando o seu Instagram. Valeu, Yasmin. Oi, Fran. Estou arrasada. Que o Instagram não me avisou da sua live. Olha que coloquei pra avisar. Pois é, gente. A gente não tá avisando, infelizmente. Por conta das atualizações. E também, gente. Eu não avisei porque eu tava tão cansada que eu não queria fazer live hoje. Mas geralmente eu vou avisar vocês. Vai ter a votação aí. Não sei se vocês já repararam. Eu não... Ó, gente. Eu faço a limpeza assim, ó. Da minha unha, ó. Pra quem tava em dúvida, tá? Como é que eu limpava. Então, vai ter a live, gente. No YouTube. Eu vou fazer uma esmaltação nessa unha aqui. Aí eu vou dar dica pra vocês como é que eu pinto a minha unha, né? Pra quem tem dúvidas. Pra quem quer ver ao vivo. Mas já tem vídeo gravado no IGTV e no YouTube. Mas quem quiser dar uma olhadinha, está convidado. O link está no perfil. Sou nova aqui. Estou amando. Valeu, Luana. Espero... Gente, é sério. Espero muito ajudar vocês. Lembrando que... Tudo que eu uso aqui, gente. Tudo que eu posto de dicas em produtos, eu já usei, tá? Então, pra mim deu certo. Eu vi a diferença. Agora vocês têm que fazer na casa de vocês aí. Pra ver se dá certo. Minhas unhas estão grandes, mas estão muito secas. Então, óleo hidratante e um creme também. E, gente, ser um reparador. Ou o óleo da Granado ou o da Beauty Color. Tá? Ele é maravilhoso, ó. Óleo de cravo. Super baratinho. Esse foi R$3,00. Esse foi uns R$20,00 e poucos reais. E o da Serum Reparador também é uns R$3,00 e pouco. Oi, Jéssica. Vai ajudar, gente. Ó, façam as minhas dicas durante um mês. Fazendo as unhas toda semana. E usando os óleos todas as noites. De preferência, né? Porque a hidratação, ela permanece prolongada durante a noite. E vocês vão sim ver a diferença. Fran, eu posso usar o óleo de coco e botar alecrim, cravo e alho no mesmo recipiente? Pode. Só que, lembrando que o alho fica bem forte. Então, pra quem gosta de alho, tipo, aquele cheirinho de arroz refogado, é aquele cheiro que fica. Então, tenta fazer só com alho. Tenta fazer com cravo e alecrim. Porque o alho, ele é bem... Eu gosto do cheiro do alho, então não me incomoda. Mas tem gente que sente dor de cabeça com o cheiro do alho. E pode usar canela, gente. No lugar do alho, a canela em pó, ela tem as mesmas propriedades. Praticamente as mesmas propriedades do alho. Aí, se vocês quiserem fazer o óleo de alho, faz em uma porção menor. Qualquer coisa, se vocês não gostarem, pode descartar. Em vez de fazer muito e não gostar. Você faz a cutícula ou só hidrata? Eu só hidrato e afasto. Eu uso esse produtinho, esse afastador. Somente hidrato e afasto. Hidrato durante a semana. O que acontece de aparecer cutícula é só mesmo os fiapinhos. Tem um fiapinho bem aqui. Só mesmo esses fiapinhos. Boa noite. Não acho esse óleo da Granada. De jeito nenhum na minha cidade. Pois é, gente. Infelizmente, na minha cidade também acabou. E tá mais difícil de encontrar. Mas, gente. Tem vídeos aí. Tem óleo de rícino. Que eu vou passar hoje. Depois de limpar. Tem um lábio de colo. Entre infinidades do que eu já mostrei. Tem vídeo no meu canal. Eu postei nos stories pra vocês subirem. Ela arrasta pra cima. Aí vocês vão dar uma olhadinha no vídeo. Onde eu mostro todas as opções, gente. Aqui no meu Instagram, eu mostro as opções pra vocês. Aí vocês vão ter que escolher qual é que vocês acham melhor. E que adequa a vocês. Minhas unhas são pequenas, arredondas. Devo lixar? Ou deixar elas crescerem até ficarem grandes? Então, pode lixar, gente. Quem tem... Principalmente quem tem pra bem mandar a unha quebrar no cantinho. Tem que lixar toda semana a... Principalmente as laterais e a pontinha da unha. Porque vai desgastando. E ela vai quebrando. Vai escamando. Então, tem que dar uma lixadinha. Geralmente, no começo, quando eu queria o comprimento, né? Eu lixava a cada 15 dias. Porque a minha unha não tem problema de quebrar no cantinho. Por conta da rotina de cuidado que eu tenho. Aí, eu fui lixando, gente. Agora eu tô mesmo só lixando pra manter o formato, ó. Mas mantendo o comprimento. Que é onde eu quero minhas unhas grandes. Tem três dias que te sigo. Mas a pergunta é por que... Não te encontrei antes. Estou amando. Ah, Priscila! Obrigada, gente. Então, dá certo, gente. Dá pra aproveitar. Dá pra vocês assistirem os vídeos. Faz uns dois, três anos aí que eu tenho... Na verdade, eu tenho o canal no YouTube, né? Desde 2013. Mas eu não postava muito vídeo. Depois que eu postei mesmo os cuidados com a minha unha. É porque quando eu via vídeo no YouTube, gente, era tão vago as dicas, sabe? E eu me vi a necessidade de mostrar pras pessoas o que que eu fazia na minha unha. E a pessoa fala, nossa, a unha é enorme. O que que faz? Não quero, não sei o que. Eu falei, gente... É, eu faço toda semana. Eu fui fazendo vídeo durante a semana mostrando o que eu passava na unha. E deu certo. Estou até hoje, gente. Principalmente agora, depois que eu ruí minha unha, eu tô fazendo vídeo uma vez por semana. E tô mostrando pro... Mostrando a mesma rotina pra vocês, né? Mostrando a rotina aí de cuidados. É por isso que eu quero que vocês realmente conheçam o meu canal no YouTube. E assistam os vídeos lá de sete meses atrás, seis meses atrás. Que eu postava vídeo toda semana. Toda semana mesmo. Minha unha cresce, mas depois quebra. Então, tem que fazer a blindagem aí da unha. Tem que lixar os cantinhos, usar uma base fortalecedora. Uma base vitaminada. Não usar a unha como ferramenta. A maioria das quebras, gente, é por causa que o pessoal usa a unha como ferramenta. Isso não é legal, não é saudável para as unhas. Porque ela vai quebrar. E não adianta usar a base melhor do mundo e manter elas como ferramenta. Você sabe pra que servem as unhas que a gente comprou? As enormes. Então, Yasmin, é... Colecionadores, gente. Assim como o pessoal coleciona cabelo, tem os colecionadores de unhas da mão e unhas do pé. Grandes, tá, gente? É fetiche. A maioria é fetiche. É colecionadores realmente de unhas naturais. Cada unha tem... A minha, cada unha tem um formato diferente. A minha, ela é mais retinha no crescimento. Ela tem a curvatura C. Cada unha é diferente. Então, é muito valorizado aí o mercado de colecionadores e admiradores de unhas naturais. Você não tira nem os cantinhos, não. Quando aparece isso daqui, ó, às vezes eu puxo com o dente mesmo. O que atrapalha um pouco na esmaltação. Boa noite. O que acha da base Nutribomba que todo mundo tá falando. Eu gosto da base Nutribomba. Eu já usei, já vendi na minha cidade. Ela é muito boa também. Ela tá no meu vídeo das quatro bases com formol que eu mais recomendo, que eu usei. E super recomendo, gente. Ela é muito boa. Assim como a base Luxo também, ó. Base Luxo. Base para unhas. E a base Concreto também. Dessa linha aqui, ó. Da Top Beauty, né? Que é a Concreto, tem formol. E eu gosto. Gente, eu tô com as perguntas lá em cima. Então, desculpa aí. Sida, boa noite. Yasmin. Por que os dois formatos de unha? Então, gente. Eu faço vídeo aqui no YouTube. Ai, gente. No Instagram. E no YouTube. Então, eu queria testar um... Um... Um diferente. Fran, preciso lixar as unhas todos os dias para não quebrar. Ou só quando fazer as unhas. Gente, só quando fazer as unhas uma vez na semana. Não lixar as unhas de vocês todos os dias, tá? Que isso desgasta e faz com que quebre mais rápido a unha de vocês. Tem que ser uma vez na semana ou a cada 15 dias. Oi, boa noite, Fran. Estou amando as suas dicas. Hoje mesmo eu comprei mais duas bases. Que bom. Agora vai intercalar, mas durante a semana. Você deixou as unhas crescer e vendeu? Sim. Gente, eu deixei... Ó. O processo de... Quem me conhece aqui sabe. É de antigamente. Como eu deixei minha unha crescer, gente. Eu deixei minha unha crescer, mas eu não sabia que a minha unha ficar daquele tamanho. Eu fui deixando ela crescendo até eu ver até que ponto ela aguentaria. Porque eu já vi a Javinha de anos sem... Eu já vi de anos roendo unha. E eu queria fazer esse teste comigo. Até que ponto minha unha chega? Até que ponto eu fico com a minha unha sem roer ela? E foi daquele tamanho lá. Que já estava com quase 4 centímetros... Não, estava passando de 4 centímetros de comprimento. Ó, gente. É assim a limpeza que eu faço na minha unha. Eu passo base aqui na parte de baixo da unha. Eu limpo muito bem. Eu não deixo nem o risquinho de esmalte. Tomando cuidado com a lateral aqui da unha. Pra ela não quebrar, né? Gente, é pra quem não sabe. A base de baixo da unha vai proteger a sua unha dos produtos de limpeza. E faz com que sua unha não fique fraca. E nem quebre. Amanhã, provavelmente, eu vou fazer uma live... Ah, já que eu não sei, gente. Gosto também de afastar a cutícula um dia antes de pintar. O que você está fazendo? Eu tirei o esmalte dessa mão e estou limpando hoje. E vou hidratar com óleo de rícino, tá? Sempre antes de tirar o esmalte, passe qualquer óleo nas unhas. Primeiramente, tira o esmalte e lava a mão, né? E passa o óleo. A minha unha queda bastante. Gente, então, é só seguir minhas dicas. Que vai dar certo. Tô quase finalizando aqui, gente. Só tô tirando mesmo... É... Um pouquinho aqui desse... Desse esmalte que ele fica, ele... No fundo, ele permanece aqui na unha. E também, gente, eu amo ver minha unha assim, ó. Sem esmalte. Eu amo. O que acha daquela lenda que se passar esmalte vermelho, a unha cresce mais rápido? Isso é mito. Como disse, né, lenda? É mito, gente. Porque, assim, muitas pessoas têm a impressão... Eu li, tá? Isso em blogs. Porque nos esmaltes mais escuros, ele tem mais ingredientes, mais componentes, alguma coisa assim. E as pessoas têm a impressão que a unha fica forte. Mas não é ficar forte. Ela não fica forte. Aí, muitos acham que esmalte escuro, preto, vermelho, faz com que a unha fique durinha. Isso é mito mesmo. Linda. Eu li isso, gente, em blogs de dermatologistas que cuidam das unhas. É totalmente mito. O que vai ajudar no fortalecimento das suas unhas, da sua alimentação. É o que você passa pra hidratar elas, produtos fortalecedores. E a sua rotina de cuidados, tá? Não adianta, como eu digo em todos os vídeos, não adianta você fazer a sua unha a cada 15 dias e querer uma unha bonita e saudável. Né, Dona Zara Moraes? Sonho de consumo ter essas unhas. Comprei até um pólico vitamínico para ver se melhora. Vai melhorar, Luana. Frami, tira uma dúvida, por favor. Quantos seus óleos se acabam? Você joga fora os ingredientes? Já está aí. E que já usou fora. Se eu coloco, né? Então, gente, ó, como eu fiz esse esmalte aqui, esse esmalte não, esse óleo, né, que foi nesse vidro, ele é um óleo de cravo. Eu fiz nesse vidro. Então, como eu tenho óleo já em reposição, eu só coloco, gente. Mas, tipo assim, o óleo de alho tem que ser descartado, tá? Tem que usar até o final o óleo de alho e ser descartado. Então, em comparação ao de cravo e o de canela, vocês têm que fazer a mesma infusão, né, ou fazer em quantidade maior. No vídeo no YouTube, tem ensinando a fazer a quantidade maior, que é o que eu faço. Aí eu faço a quantidade maior e já fico como reposição aí de base fortalecedora. Ó, gente, minha unha tá limpa. A minha internet tá caindo. Você usou a base nitribomba de acordo com as dicas que passa pra usar. Eu uso... Gente, eu uso uma vez na semana. Qualquer base, eu uso uma vez na semana. Geralmente, quando eu faço falta, é duas vezes na semana. Então, a dica que eu dou pra quem tá começando a usar, basta usar só uma vez. Os produtores de base fortalecedora, eles colocam, usem. Usem três vezes na semana, né, não sei o quê. Tira a base e coloca de novo, vai no outro dia. Não faça isso, gasta o produto, não adianta. O que vai... A Sônia vai absorver, basta apenas uma camada durante a semana, já tá ok. O pessoal faz isso pra acabar a base e comprar mais. Gente, a minha madrinha, que meu padrinho tá na conta dela. O Jerson, gente, é meu padrinho. Ele tá na conta da minha madrinha, né? Ó, daqui é água. É, nessa hora, é a hora que eu lavo minha mão, gente. Ah, porque eu tô aqui gravando no live. Nessa hora, eu lavo minha mão com sabonete para as mãos, ou sabonete mesmo. É, pra tirar o resto de acetona, resto de removedor. Mas como eu não tô na pia, né? Vou enxugar aqui na minha blusa, só um minutinho. Fran, você acha que vale a pena usar essas bases com alho e cravo? Sim, gente. O alho, ele é fungicida e bactericida, igual o cravo. O alho ajuda no fortalecimento e crescimento. E o cravo no fortalecimento. Com o tempo, eu acho que ela dá uma endurecida. Dá endurecida por causa do alho. Tá? Mas pode usar canela no lugar do alho. Ou essa da Impala já melhora a unha. Vi algumas na loja hoje. Vitaminada. Eu tenho vitaminada. Tenho da Impala. Então, gente, ó. É uma forma natural. Principalmente pra quem tem... Tô chugando aqui meu dedo, tá? É uma forma natural, principalmente pra quem tem fungos e micose na unha. Pra quando a unha, ela não... É... Não cresce, não é forte. Então, eu acho que vale a pena o teste na unha de vocês. Eu gosto. É uma das bases que eu mais uso na minha vida. E foi uma das primeiras bases que eu fiz. Foi a base de cravo de óleo. Eu fazia. Eu pegava uma base e colou. E fazia. E... Vale a pena o teste, gente. Teste na unha de vocês. Intercalhem. Como eu disse. Intercalhem nos outros vídeos. Intercalhem as bases de vocês. Use uma base vitaminada. E uma base conformal. Tá? Intercalhem também com óleos. Que ajuda bastante. Ó. Essa é a minha unha. Cês tão vendo? Eu tirei o esmalte. Fica só um pouquinho aqui. Mas é por causa do... Do crescimento mesmo. Ó. Essa é a minha unha. Cês tão vendo? Eu tirei o esmalte. Ó. Fica com esse ponto aqui, ó. Mas é por conta do crescimento, tá? Eu acho que eu passei alguma coisa aqui. Ó. Ó. Minha unha. Cês tão vendo que ela não tá tão ressecada. É. Com a remoção do esmalte. É por causa dos óleos que eu uso, gente. Antes da esmaltação, ó. Tem o cêlo reparador. Tem esse óleo da Beauty Color. E tem o óleo fortalecedor da Granada. Pode usar também o tônico de alho, gente. Antes da esmaltação. Ele é uma aguinha. Então, ele vai secar na sua unha. Vai dar uma fortalecida e um crescimento bom. Alguma dica... Algum... Que te ajude pra quem roe. Tem alguma... Gente, pra quem roe... É porque tá escrito, mas... Erradinho. É, pra quem roe unha, gente. Fazer a unha toda semana. Não tem vez. Pinta a unha toda semana. Pinta a unha bonitinha. Que vai dar dó de você roer a unha. Não coloca a unha na boca, tá? Porque a saliva, ela vai... Ela não é legal pras unhas. E é isso aí. Pronto, gente, ó. Eu vou... Usar o óleo de rícino agora. Depois que eu tirei o esmalte. Dicas para fortalecer unha. Então, Nicole. Tem vídeos aqui no meu canal. Tem postagens. Onde eu mostro pra vocês tudo que eu uso aí. Pra fortalecimento, tá? É... O óleo de rícino. Ele ajuda na hidratação das unhas e cutículas. Vocês estão vendo que ele é um laxante, né? Então, você vai comprar o 100%. Ajuda na hidratação das unhas e cutículas. Ajuda, entre outras coisas. E ajuda no crescimento, principalmente, tanto o cabelo como unha. Alguma base. Base luxo. Ela ajuda no crescimento, fortalecimento. Ajuda nas unhas fracas e escamando. E entre outras bases, gente, ó. Teste as bases que vocês encontrar na cidade de vocês. Use pelo menos duas a três bases diferentes. Uma base vitaminada. Uma base pra ajudar no crescimento. E uma base fortalecedora. Tá? Aí, vocês têm que ver o que as unhas de vocês estão precisando. O óleo de rícino é pra quê mesmo? Ele ajuda no crescimento e hidratação. Entre outras coisas, né? Quantas vezes usar os óleos na semana, Fran? Todos os dias, gente. Todas as noites, massageando bem a cutícula. Eu vou passar aqui pra vocês. Eu potei aqui, tá? O óleo de rícino. Posso usar uma base de tratamento depois do esmalte? Ou somente a base? Gente, use antes da esmaltação. Passa uma base antes. Base fortalecedora antes. Toda vez que eu pinto o meu, eu passo uma base fortalecedora. Uma base de tratamento. Tá? Não passe base por cima da unha. Porque o que vai ficar em cima da unha? É o extra brilho. Por cima do esmalte. Desculpa. Nunca passe uma base fortalecedora em cima do esmalte. Tá? Passe um extra brilho. E sempre antes de fazer a unha, passa uma base fortalecedora. Ou base de tratamento, crescimento, enfim. Tô amando a base de luxo, né? Ela é maravilhosa. No meu interior não tem dessas bases. Então, encontra uma base que você ache na cidade de vocês, gente. As dicas que eu dou e eu testo, gente. Eu testo todas as bases que eu mostro pra vocês. Todas as bases, tá? Eu dou dicas. Tipo, os óleos que eu uso e base fortalecedora é apenas um... Pra vocês serem direcionadas a qual base usar, entendeu? Então, vai no mercado de na cidade de vocês. Numa loja de cosméticos. E procura uma base. Tenta testar durante um mês. É o que eu falo pra todo mundo. Teste a base durante um mês. Fazendo a unha toda semana. Aí vocês vão ver se ela é boa pra vocês ou não. Não compre base com formol em pessoas que vendem assim. Ah, eu fiz base com formol, não sei o que. Não façam isso. Use uma base, gente. Certificada, tá? Não use qualquer base, não. Comecei a curar das minhas unhas dessa semana. Todo dia eu tô passando base de alho e cravo. Só pode passar uma vez na semana. Ou não tem problema passar todo dia. Gente, não adianta passar todo dia. Passa pelo menos uma vez na semana, tá? Porque vocês vão estar gastando produto. Base só, apenas uma camadinha antes da esmaltação. Que já serve. A Sônia já vai absorver aquele... Aquela propriedade do esmalte durante a semana. Não passe base todo dia. Aqui também na minha cidade é bem difícil achar essas bases. Essa base aqui, gente, vende no Instagram. Base... É base fortalecedora luxo. Aí fica mais fácil pra vocês. É... Tem as bases da Impala, gente. Base Impala, colorama. Tem infinitas bases aí. As minhas unhas na parte... Parte branca fica manchada, tipo, meio transparente. Sabe me dizer que é assim? Tem vídeo aqui no IGTV, pra quem quiser dar uma olhadinha. A minha acontece, gente, quando eu mexo com bastante água, o produto de limpeza. Vocês estão vendo? A unha fica bem branquinha. Vai no IGTV que vocês vão ver meio transparente. Que dá pra ver assim, ó. Do outro lado, praticamente. É... Isso acontece quando a unha, ela entra em contato com a água. E ela fica mole. A probabilidade de quebra é 95%. O outro 5% é sorte. Aí eu não tô afim de arriscar. Já arrisquei muito. Então, eu tomo bastante cuidado com isso. Mas tem gente que a unha já nasce mesmo transparente. Isso é falta de vitamina. Você vai ter que usar uma base fortalecedora, que tem vitaminas. Uma base vitaminada. Aí vai parar um pouco dessa transparência. Vocês estão vendo que tá um pouco transparente, mas não é tanto. É por causa que a minha unha vai absorver o óleo aqui na unha. Fran, eu preciso deixar minha unha descansar para passar o esmalte novamente? Ou assim que tirar já posso pintar? Então, eu não gosto, gente. Eu não gosto disso. Tem gente que já faz... Tira o esmalte e já pinta. Eu já não gosto. É... Vocês estão vendo que eu tirei meu esmalte hoje. Ó, tô fazendo massagem, tá? Eu tirei o esmalte hoje. Eu gosto de tirar à noite, gente. Fazer a limpeza da minha unha à noite. Quem quiser fazer o afastamento de cutícula, faz. Mas eu não gosto de fazer agora. É... Eu gosto de fazer assim, ó. Eu tiro o esmalte e hidrato com óleo, tá? Durante a noite. No outro dia, eu já posso pintar tranquilamente. Tranquilamente. Geralmente, gente, as manicures... É... Elas recomendam que as clientes tirem o esmalte em casa pelo menos um dia antes ou uma noite antes. E as dermatologistas recomendam que você use um óleo hidratante, tá? Vocês podem usar, gente, um simples óleo de bebê. Só que a diferença desse pro óleo de rícino é que o óleo de rícino vai ajudar no crescimento e esse só vai apenas hidratar. Hidratar, tá? Hidratar a unha e a cutícula. Então, as manicures, elas... Algumas reclamam que as clientes vêm com a cutícula bem ressecada por conta da falta de hidratação. Então, elas recomendam que as clientes hidratem bastante a unha e a cutícula, tá? E as dermatologistas recomendam que vocês hidratem as cutículas e as unhas. É só vocês darem uma pesquisadinha no Google. Eu faço várias pesquisas antes de postar. Vocês viram agora que eu postei pesquisa nos stories. Quem não acompanhou, tá lá ainda. Eu postei agora. É... Tem várias dicas lá. Eu falo até postar mais. É... Pesquisa de dermatologista, gente. Tudo que eu posto aqui é porque eu não sou especialista em unha. Eu apenas faço minha unha em casa e cuido, né? Pra manter elas. Para fazer o afastamento de cutícula, posso passar qualquer hidratante na unha? Ou tem que ser o próprio pra unha? Qualquer um, gente. Tem que dizer de pesquisa. Eu pesquiso falando aí. Não é o senso. Quer participar? Comente. Querida. Não, 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 não. Gente, é mentira. Liga, não. Então, gente. É isso, ó. Vocês podem usar qualquer um, ó. Aqui tem um hidratante. Só que tem que borrifar um pouquinho de água, né? E tal. Ou mesmo hidratante pra cutícula. Que já nem precisa molhar. É só dois minutinhos. E é bem baratinho no mercado, gente. Mas qualquer... Qualquer... Creme pode. Uma das dicas. Que bom, gente. Que bom, gente. Nossa, como sua cutícula é perfeita. Até parece que você tirou de tão fundia que ela é. Pois é. Muitas manicures, quando vê minha unha, fala que eu tiro a cutícula. Mas eu não tiro, ó. Olha que eu fiz muita coisa hoje. Olha que aparece mais um pouquinho é isso. Mas é porque eu não liatei hoje bem com óleo, tá? Pois é, gente. A massagem. É na unha, né? Eu passei na parte de baixo da unha, ó. Tá bem oleosinha. Gente, minha unha é oleosa, tá? Quando eu fui fazer o alongamento no ano passado, quando a minha unha... Essas duas unhas estavam pequenas porque tinha quebrado e tal. Eu coloquei estileto nessas unhas. A manicure, ela disse que minha unha é bem oleosa por conta dos olhos. Então, quanto mais... Eu acho que quanto mais sua unha é oleosa, mais ela fica resistente à quebra. Isso por experiência própria. Porque como faz desenho na unha, eu compro adesivo. Eu vou usar adesivo, eu não faço adesivo, não. Eu mal sei pintar, gente. Por incrível que pareça. Ó, o adesivo. Passar óleo de risco na unha também vale. Gente, eu acabei de passar. Passei, ó. Coloco nesse vidro de esmalte e já limpo. E eu tô passando, ó. Óleo de risco indo e fazendo massagem. Óleo de risco no vencido também vale. Ah, sim. Se não te der alergia, vale sim. Eu uso óleo de risco no yano. Ele é maravilhoso. Olha, ele tem super hidratante, ó. Ele é bem grosso. Passa, ele fica, ó. Nessa etapa também podem estar passando o Bepantol, óleo de coco, azeite ou a misturinha mesmo que eu mostro pra vocês. Você tem a caneta de cutícula, você sabe se é boa? Sim, tenho. Gente, é a mesma coisa do óleo de risco. Mesma coisa, sabe? Até mais... Sei lá. Eu tenho a minha escolha boa, gente. Aí eu não uso mais. É bom pra quem é manicure, né? Que quando faz a unha, passa nas cutículas e já tá show. Que as cutículas ficam bem cheirosinhas e hidratadas. Eu acho que isso é a única que não me adaptei ao óleo de risco. Não gostei do cheiro. Nossa. Gente, por incrível que pareça, eu não tô sentindo tanto cheiro assim de óleo de risco, não. Por incrível que pareça, o cheiro tá normal. Posso passar a queratina apenas assim? Pode, tipo... É sobre a queratina, tá? Eu tenho aqui a carga de queratina. Se por acaso eu tô... É porque, gente, eu tenho vários produtos. Vários. Eu tento intercalar durante as semanas do mês. Porque eu também tento passar várias vezes no dia, né? Porque é muito produto que eu tenho. Então, eu vou, tipo... O óleo de risco eu deixei agora. Daqui uma hora eu posso lavar a minha mão. Aí eu venho com carga de queratina. Pode usar a líquida também, mas eu não tenho. Principalmente nas unhas sem esmalte. Tem o produtinho da Anitta, mas não tá aqui. Eu posso passar também, gente, esse óleo antes, agora. Se eu não tivesse passado o óleo de risco, eu teria passado ele. Ou a serinha. Como eu tenho muitas opções... Mas, tipo assim, eu não sei. Eu não contei. Eu não contei quantas bases eu tenho, nem quantos óleos. Eu não sei, gente. Mas, tipo assim, como eu tenho várias opções... É... É a minha unha mesmo, gente. É a minha unha natural. Como eu tenho várias opções... É... De produtos que eu vou testando e mostrando pra vocês... É... Eu vou fazendo isso durante o dia. Eu tento passar, assim, cinco produtos. Quatro produtos. Dependendo muito. É... Geralmente eu deixo uma hora na minha unha. É... Quando eu também... Tem dias que eu tô mexendo com bastante água, sabe? Aí eu já passo... Tento passar... Um pouquinho, assim. Mas, geralmente, quando eu tô assistindo série, vídeo no YouTube... Aí eu passo... Mas é muito produto que eu uso, gente. Muito mesmo. É porque todos os produtos que eu mostro pra vocês... Eu vou usando... Eu vou usando aí... Acontece, né? Que eu vou passando, 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 passando... E já tô vendo... Já tô passando muito e... Mas vocês podem estar somente passando um óleo de rícino... Se vocês não tiveram o produto que eu tenho, tá? Os produtos que eu mostro... Muita gente fala... Ah, mas eu não tenho produto tal... Não tenho tal... Não tenho tal... Não tenho tal... É porque eu mostro... Tipo, opções que vocês devem ter... Mas... É questão mesmo de comércio, né? O que é que vocês vão achar na cidade de vocês... E se realmente vai... Se funciona pra mim... Pode ser que funcione pra vocês... Vi que... Vi no YouTube... Limão... Faz bem... O que você acha? Eu vou postar agora nos stories... É que é a continuação... Que ainda não postei... Sobre o limão, gente... Limão... Acho que é azeite e limão... Alguma coisa assim... Acompanha nos stories... Que eu tô postando... Vários diquinhas de unha pra vocês... Eu vou deixar salvo nos destaques, tá? Que não acompanham meus destaques... Tem algumas... Alguns diquinhas lá... Mas eu vou falar lá, gente... É uma pesquisa... Que eu encontrei em um blog... De uma dermatologista... Onde eles dão dicas para unhas... Então... É só acompanhar os stories aí... Que eu estarei postando... O meu sonho na minha unha... Chegar nesse tamanho... Então, Isa... Faça a sua unha toda semana... Use uma base fortalecedora... Um óleo hidratante... E vai dar certo... Óleo de rícino... Posso colocar no dia a dia... Seguinte... Quando faço assim... Pode sim... Só não coloque em... Só não coloque em base, tá? Não coloque óleo de rícino em base... Absorve rápido... Não... O óleo de rícino é um óleo oleoso... Vocês estão vendo? Ele é bem oleoso... O óleo de... O óleo... Esse daqui ó... Eles são os que absorvem na sua unha e na sua cutícula... Tá? Ó... Deixa eu passar aqui um pouquinho para vocês verem... Ó... Passei só um pouquinho... Vocês viram que ele deu uma... Infladinho assim... Deixa eu pegar aqui... Ó... Esse daqui tá sem óleo... O massageal... Ele vai secar, gente... Tá? Ele é tipo um óleozinho... Mas ele vai dar aquela... Aderida nas cutículas e na unha... Já secou... Eu uso antes da esmaltação... Esse daqui... É o mesmo que o óleo de... Cravo... Que a hidratação dele é profunda... A hidratação dele é prolongada... Você vai hidratar a sua unha... Por mais tempo... Tá? Então... Esse é maravilhoso... Durante o dia eu posso deixar a base normal... E a noite... Eu hidrato... Ó... Gente... É... Você tem que fazer... Você tem que permanecer a sua unha pintada... Ou com base... Ou com esmalte... Ó... Pintado, né? Você pode hidratar as cutículas... E massagear bem... Imagina que eu... Ah... Deixa eu fazer aqui... Ó... Eu tô com as unhas pintadas... Mas vocês podem estar pintando com base... Tá? Quem não gosta de unha pintada... Pode estar passando base... Uma vez na semana... Tá? Não... Não passe base... E tire... Passe base e tire... Não faça isso... Apenas uma vez na semana... Máximo duas... Que tá ok... Quando você fizer as suas unhas... Ó... Eu tô aqui com a minha unha pintada... Acabei de fazer... Exemplo, né? Durante a semana... O que é que eu vou fazer? Passar o óleo de rícino... Ou qualquer óleo que vocês tiverem... Que ajuda no crescimento... Fortalecimento... E hidratação na cutícula... E eu vou massagear... Isso à noite... De preferência... Quem não... Principalmente agora... Quando a gente sai de casa... Não pode estar passando essas coisas... Pronto... Eu faço isso... Antes de lavar a louça... Depois de lavar a louça... Quando eu tô assistindo série... No... É... Vídeo no YouTube... E... À noite... Principalmente à noite... E vou massageando... Tá? Agora eu venho com creme... Hidratante corporal... Ou hidratante para unhas... E mãos... Boto um pouquinho aqui... Durante a noite mesmo... Ou quando você estiver assistindo o filme... E faço isso... E deixo pelo menos uma hora... Na cutícula... Tá? E elas vão... Ficar hidratadas aí... Durante a semana, gente... As cutículas... Como evitar que as unhas... Fiquem amarelas? Gente... Quem usa... Esmalte escuro... Não tem outra coisa... A unha vai ficar amarela, gente... Boa noite... É sempre usar uma base antes da esmaltação... Boa noite... O que você acha do Serum da Risqué? Eu uso, gente... Eu usei... Eu só tenho esses daqui... Porque o meu acabou... E eu ainda não tive a oportunidade de sair... Por conta aí da... Vocês sabem, né? Porque não pode falar muito aqui... Só tenho esses dois... E o Serum Reparador também... Tá na minha lista... Mas eu não tenho aqui... Mas eu já tenho vídeos... Onde eu mostro usando ele... Eu tenho óleo de rícino... Mas não sei... Se ele é bom... É da marca Karatex... Então eu não sei... Mas usa... Gente... Óleo de rícino é bom... Se ele for 100%... Mas eu não sei... Eu ouvi dizer que 100% é o melhor... Mas... Depende muito aí... Do uso de vocês... Façam teste, gente... Usem na unha de vocês... Não deixem de usar... Por achar que é bom ou não... É vocês que vão dizer se é bom... Ou não na unha de vocês, tá? Tem que ser 100% para ser considerado bom... Então... Eu ouvi dizer... Que é bom... 100%... Agora eu não sei... Olha o meu roto... Gente... Aqui é o rícino... 100%...